Eles estão pedindo fazer uma pergunta para o senhor aqui sobre reforma tributária, mas o senhor já morou sobre isso, a sua grande reforma tributária, é a reforma da postura do Banco de Saúde. Da postura, exatamente, mas também a reforma que talvez que eu se referir, tem até razão esse eleitor que nos pergunta, significa tributos, é reduzir tributos, tu digo imposto único, que é impossível, imposto único é impossível mesmo porque você tem 100 circunscrições no Brasil, a federal, a estadual, a municipal. E algumas etinentes, a postura, por exemplo, que cabe ao Estado e ao município, por exemplo, a questão de luz, eleger, cabe ao Estado prover, a união digo, mas a prefeitura que vai relocar, relocar aquela questão toda, a questão de trânsito também, então há uma certa mistura, tem que se resolver quem faz o que, primeiramente, prefeitura cabe o que, ao Estado cabe o que, então tem que se modernizar e atualizar, ele está com muita razão sobre isso aí. Eu acho que nós temos que verificar a possibilidade de uma reforma, o quanto antes, tributária financeira, financeira por quê? Antigamente se pagava os juros sobre a sua conta corrente, hoje não se paga mais, o banco usurpa-se do seu dinheiro, toma o seu dinheiro e aplica no mercado, pare que covarde, ainda te cobra o cheque especial, te cobra o seu... Não, porque há pouco tempo tinha 110 pequenas coisas... É aquelas que cobra, taxas, 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 taxas... Se baixar para 64...